Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Baia Gamer E hoje eu estou aqui com vocês, junto com o meu amigo... Primo na verdade, Tulis Haka na área galera E hoje vamos jogar aqui, eu e Baia Gamer, o jogo Dungeons & Dragons Shadow of Mysteria Ainda bem que você falou o nome do jogo, eu tinha esquecido É isso aí, e hoje a gente vai jogar aí um Co-Up, um jogo bem legal dos arcades Beleza? E vamos aí Já sentam a atenção do jogo já Dungeons & Dragons, tipo uma chama na sua cara Quem nunca ouvi falar da... Tô sentindo até um calor Vocês veem aí o clube aí, o tipo a... o demo do game é muito bem feito Mas vamos lá, vamos colocar uma ficha aqui e vamos jogar Vou botar só uma ficha Beleza A gente vai perder bastante, eu vou com o guerreiro, cara E eu vou com o mágico no caso Eu vou com o Fighter Aí dois anos se passaram desde que a batalha da Torre de Sabre Após derrotar o Arkea É, vamos logo, eu quero saber de matar Vamos lá Tá ligado que tem um monte de gente aqui, né? Mas só dois vão lutar, né? Ó lá, enquanto o James ele anda, eu vou Eu sou mal Eu vou picar espadado nesses malucos aqui O jogo lembra muito o Golden Axe, cara Pra quem jogou o Golden Axe aí, mas ele é bem melhor Ó, bem, bem Bem mais detalhado Tem todo... Você não fala que é um jogo já aqui, né? É, ele é tipo... Ele é uma mistura de Beat them Up com RPG, né, cara? E dá porrada E dá porrada E ele é meio que mistura de um RPG, né? Então, é basicamente assim Eu falei pra ele pegar o clérigo, mas ele preferiu o mago E o voa, cara? Vou deixar eu pegar um personagem que voa, mano? Olha isso É, você tá ligado que eu prefiro personagens que usam a espada, né? Não, eu fui atingido Eu, 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 eu Tá bom, tá valendo Eita, vamos salvar aqui elas Eita, rapaz Você deixou... Não deixa não, Felipe, levar Tem que salvar as pessoas, né? Tem alguém gritando help aqui Bora aí, tiozão Vai levar a espadada, mano Ele é obrigado por te ajudar Você se importaria de dizer o seu nome? Ah, cara, vai qualquer nome Bora... É, o meu nome é Axel Labão Labão? Não, Labão Labão Meu nome é Axel Labão 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 Não me pergunte, eu tirei isso Nossa, cara, Labão Rima com sabão Lutador Axel Usuário de mágica Labão Labão O moleque falou poderosos nomes Depois de falar o... E o moleque ainda falou assim Que nomes poderosos vocês têm, hein? É, Labão É, Labão Então vamos matar os Gobby Vamos matar os Gobby, rapaz Labão Tô na base da espadada, rapaz Jogo muito foda, cara Tipo... Olha, eu vou Você não vou Tem ir pra bagagem Você não conta, cara Você não vou Poxa, aqui eu tô todo armado, rapaz Seu personagem tomou uma porradinha, fi E praticamente você já perde um terço do sangue Eu não sei, você não vou Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu tenho arca e flecha, cara Eu vou, cara, esquece Vambora, então Ixi, eu dei as cheetah, cara As cheetah Cheetah? Cheetah, cheetah 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 Oxe, eu tô pegando só a moedinha Em vez de bater nos Gobby, não Tô pegando a moedinha Olha lá Triple kill aqui, moça Quer uma ajuda aí? Batendo bem Você já chegando dando espadada, cara Opa, a moedinha Nossa, olha isso Pega a moedinha também Mala do mago Pega a moedinha também Cara, quem é você? Eu sei voar, velho Você precisa pegar os itens também, cara Nossa, isso é o problema Nossa, olha a diferença de sangue que o meu tira pro seu, hein Não, é um tiro com cara de galinha É, como se fosse um... Como é que é o nome disso aqui, cara? Aqui tá escrito que é urso coruja, cara Urso coruja? Nossa, é verdade Ele tem as patas de um urso com a cara de uma coruja Deixa eu observar Deixa eu observar não Deixa sua magia pro chefão Chefão tá chegando Ah, minha magia aqui é top Pega aí os itens aí do chão, ó Tá vendo ali? Porque eu não expliquei ainda pra você, né, cara? Porque, tipo Tem cidade que a gente passa e a gente precisa comprar item Sabia? Nossa, o negócio é legal É da hora Opa, lá vem o chefe É, um item misturado com RPG Vixe, rapaz, é o chefe aí Bora, Felipe Usa sua magia quando ele passar, cara Aí, ó Aí, garoto É, não pegou nele, né? Tem que pegar no chefe Manda no chefe, hein? É, mas eu tenho que mirar É, eu tenho que... Solta no chefe aí Ai, cara Eu soube essa espetinha do meu caralho Solta no chefe aí, rapaz Não Aí, foi Aí, vai tirar um muito pouco Eu acho que esse especial aqui só não tem que ficar Escolhe o outro aí que você tiver no seu arsenal Nossa, ele não aceitou bem na hora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha esse maldito... Ah, esse... Solta, 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 solta Aproveita Não, esse aqui não faz nada, droga Aproveita que eu tô... Que eu tô impedindo ele Ah, tem como é que usa esse aqui? Usa um que você tem Aí, garoto Chuva Chuva de trovão Esse aí é mais eficaz Tirou um pouco Vai Eu não vou deixar ele passar, não Nossa, eu peguei um pouco Ah, volta aqui, seu globo miserável Ai, eu vou morrer, cara Solta sua magia Aí, garoto Mata ele Eu tô morrendo Aí, matou Chuva Matou com a chuvinha, cara Praticamente Vou pegar as moedas Olha a mala Você não vai sobreviver a esse ataque Mas... Mastigue isso O quê? Parece que eles estão desligindo A máquina de guerra Já era, os goblins Matamos a máquina de guerra Isso aí Opa, eu aumentei de level Fui pro level 13 O meu HP aumentou Você não aumentou de level Ah, sim Ah, isso aí Eu sei que você está com o mapa Beleza, ó Agora a gente pode escolher o nosso caminho, cara O cara que você é o Esparta E você? Beleza, a gente pode aqui, ó Viajar pela terra O mais rápido possível Pra encontrar mais criaturas Viajar por barco Até no rio Vesúvia Vai ter uma moça no barco? Eu prefiro encontrar mais criaturas, cara Vamos no primeiro Vamos encontrar mais criaturas, vai? Aperta aí, cara O que é que eu tenho que fazer? Você tinha que apertar, né? Aí, ó O que importa, cara? Eu vou Nossa, os malucos estão correndo ali Deixa eu querer enfrentar inimigo, rapaz Vou sentir minha ira Pegar a moeda pra gente ficar rico Se você não pega, eu pego Pegar a moeda pra gente ficar rico Ah, pedrinha, cara Uou Olha, foda Que se vê que eu ganhei Que forma Aqui, ó Guard Ah, eu acho que era isso que eu tava fazendo Tá vendo? Ó Eu tava me defendendo Eu não sei saber Prendeu? Tá aqui? Deixa eu ver Não, você não tem Você não tem escudo Só quem tem escudo Ah, isso aqui Isso é magia de gelo Nossa, eu nunca pensei Isso aqui Tá vendo? Mas eu tenho escudo Eu posso usar quando defender Mas mesmo assim não é eficaz Contra praticamente nada, cara Tá lá o... O Cheetah Tem uma moedinha aqui Eu sou mago Tem que ficar aqui atrás Eu tô no magia Poxa, me ajuda aqui, cara Você tem que ser o cajado pra quê? Ah, pra acertar magia Eu vou morrer, cara Pega ali o livro Ali, ó O livro é pra você Praticamente, ó O livro são para os magos Aí, ó O cajado mesmo O cajado Anel eu acho que é bom Pra você pegar, viu? Ó o anel ali, ó Pega ali Ixi, eu tô por um tris, cara Seria bom, viu? Eu tinha um cajado aqui, cara Ó o livro ali Se quiser Um cajado Eita, pô Vou pegar um cajado aqui, viu? Pra que é você ter um cajado? Eu peguei um cajado, cara Que isso? Oxi, o Goblin tem magia de trovão É isso? Opa Chefão, rapaz Eu não acredito Eu vou pegar um cajado É, eficaz essa sua magia, hein? Ah, a gente tem que não ganhar magia, né? Nossa, o cara só me deu uma Welcome to the world A moção tá sua magia, hein, cara? Acho que é mais eficaz a de gelo, hein? Olha a mala do cara Eu queria usar Eu queria usar duas espadas, cara Eu lembro que tem como pegar duas espadas Eu vou acertar agora Eu tava congelado ali Mas quando ele tá no chão tem como Eita, rapaz, ó Aí, rapaz O bicho deu uma ali Tem mais magia não, rapaz? Se tiver, solta magia, rapaz Nossa, o bicho deu uma Põe o bicho aí, rapaz Aí, o mago veio diferente de novo a cor Nossa, você mudou Não, eu não mudei Eu só apertei pelo grafito E não fez o restart Pra entrar no jogo de novo Eu acho que mudou automaticamente Acho que na próxima vez Na próxima eu vou mudar Eu vou mudar o personagem Toma Acho que na próxima eu vou mudar o personagem Não gostou do guerreiro? Não, ele é bom Mas eu acho que eu vou trocar Pra deixar melhor, né? Mas ele vai mudar o estilo, eu acho Porque... Agora você foi pro level 15 Aí, agora você pode comprar as coisas, tá vendo? Ah, pois eu acabei de pegar um cajado Ó Se bem que não tem muita coisa Eu vou comprar aqui Nada me interessa, cara Porque se você estivesse precisando aqui Você comprava uma poção Comprou uma poção Tem poção de MP aí? É, aqui, ó Aqui, ó Comprou uma poção Vai recuperar seu sangue Tá vendo? Eu não quero nada, cara Só uma? É, você tá com o sangue cheio, cara Então vamos embora Vamos embora, tá vendo? Pra isso seria o dinheiro que você arrecadou, né? Agora a gente vai poder escolher outro caminho Tem barcos aí, moças Tem Deixa eu ver qual das opções eu vou escolher Ué, não tem? É um caminho próprio? Ah, a gente vai ter que viajar de... Vai ter que viajar de dirigível, cara São faltas moças Olha aí as Amazonas aí, ó Não, não é esse tipo de moça Eu tô voando, ó É... Elfo das sombras, cara Aí, ó Essa aqui é mulher É peitinho, pudo Pô, ah, não dá pra acertar, cara Não dá pra acertar Deixa eu voltar E esse baú aqui não tem como Nossa, eu tô aqui apanhando Eita, ele tá... Essa mulherzinha tá gostando do meu guerreiro Só tá mirando nele, só Ó um anel aí, pode pegar Arpia Finalizou o meu combo, hein Vou defender Porra, defendi Porra, você viu que contra-ataque lindo Porra, Ice Storm Nossa magia é Ice Storm Tem como fazer contra-ataque, cara Eu não consegui contra-ataque Ó, você jogou ela pra mim Eu baixei de novo, velho Foi meio que ir na cagada, cara Porra, eu não sabia que tava pra fazer um Horyugen Ó, esses copos aqui não são tão... De novo, cara Eu não sei de acertar Ó, eu vou ficar com o guerreiro Porque ele tá tipo um Horyugen, cara No combo Nossa Ó lá Vixe, olha isso, cara Você viu? Peguei ele em cima, cara Ó Ai, merda Vamos lá Acerta, guerreiro Porra Ice Storm Se eu acertar o meu Horyugen nele, ele tá ferrado Ah, droga Aqui o combo pula e gato não é muito bom não, né? Uhum Mas é bom pegar ele no chão logo, que assim ele não tem escapatória A sua magia não para a tela e tal não, né? Só um golpe Uhum Não entendi Só magia Eu não tenho magia Não tem magia? Eu sou guerreiro e esqueceu, né? Não, mas eu achei que tipo... O guerreiro tinha magia, mas não seria uma magia tão forte quanto a do Maron Não, não tem Aqui não é igual o King of Dragons, não, cara Se fosse... King of Dragons também pegou magia Interessante fazer uma comparação Eita, mais um guerreiro? Isso aqui é mais forte, né? Ice Storm Porra Mate dele no chão, cara Nossa, ele veio pra cima de mim, cara Olha lá, olha lá Quase eu emendei o combo ainda Ele tá no chão? Toma Fica de um lado, seu de outro Toma Vixi, marido Chamou as caveirinhas do capeta, rapaz Olha só, velho Firestorm Ah, poma Só deixou uma caveirinha viva Toma Nossa, velho Nossa, ele deu um golpe de espalho Quer saber? Eu vou trocar de personagem Eu vou pegar o clérigo Eu vou pegar o clérigo Ah, outro isolado É o outro O clérigo pode escolar? Acho que sim O clérigo vai virar um minuto Só pra testar ele Deixa eu... Acho que eu deixei a gente mais forte Nossa, você tá pulindo muito Mas ele não tira... Ele não tira tanto dano Olha, olha, olha esse Que isso, rapaz Solta sua magia, hein Aí, Blast, né? Ah, eu tenho cura também Eu vou te curar Cura, cura rápido É só sou eu que curto Aí, agora eu curei você Deixa eu curar você Ah, eu não tenho mais poder Vou te mostrar meu verdadeiro poder Ah, porra Brincando, né, velho? Eita, pô, velho Outro cara, velho Que isso, velho Só mudou a cor, só Eu não vou deixar em você Essa vez Ah, é Que diabo é esse maluco aí, velho? Até o Arim escapou Matou nossos inimigos Tá com nós Ah, o nome desse maluco vai ser Baby Baby? Baby Ah, podia ter os melhores Baby Eu não curti muito não, cara O cara chega Dá uma espadada em cinco clones E você vai chamar ele de Baby Na verdade, não foi eu Não foi esse cara, né? Foi o outro Nossa, nem pra ir todo mundo, né? Ajudaria Floresta do desespero Parece ser legal o clérigo, né? Tem striking Eu não sei o que é essa magia É, vamos dar um bless aqui em você, né? Bless Acho que você fica mais forte Mas eu acho que dura pouco tempo Nossa, abelha, cara Acho que é por aqui, cara Acho que é por aqui, cara É Eu entrei, cara Entra aí Opa, isso eu não sabia Entra aí, cara Dá pra você parar com isso? Vou colocar a chave Entra logo Oxi Pera aí Deixa eu dar um bless Não sei se a pessoa tá mais rir Bless Aumenta a nossa força Essa bless aqui Só deve ser só pra fazer um comercial O que aconteceu ali Que o meu carinha ficou parado Não sei se estamos aqui Eu vi um maluco ali Olha aí O Magic level 3 ali Por que você não pega? Tá vendo? Véi, ele bate muito Muito pouquinho, mano Esse cara Se ele batesse mais Ele bate muito pouquinho Minha força é magia Só uma coisa Onde é que tá meu MP aí? Seu MP? Seu MP de acordo Com o que você escolheu ali O que você vai ter Aperta o triângulo ali Que tem o número de magias Que você pode soltar Por vez Tá vendo? Uma vez só Tá vendo? Tá Surpresa por aqui Na verdade eu não sei O que você é Ué Dá pra me mudar aqui Alguma coisa Ó Eu tenho mais magias Ó Olha Ó Mudar a arma Usar o anel Não entendi Mas é E aí? O que eu faço? Aí você escolhe Dá pra eu usar a espada Vamos lá Tá tendo pra nós voltar Ué, mas espera aí Eu confundi agora Ah, mas eu não curti o clérigo não, cara É uma classe boa Era bom você ter ficado com o guerreiro Porque os um usam a força bruta E o outro Usam a magia Ai, que legal Se eu morrer eu vou testar talvez A ladrona Que me vê as magias Ó, me cura aí pra agora Ah, eu posso atirar facas também Tem várias Por que você não vem pra Você tem que ficar bem perto de mim, cara Acabou Não, tem nem ninguém Vou deixar daqui a pouco Esses malditos Ai, que são as vespas do caramba Pô, Caveninha Dá pra você parar de ficar defendendo, cara? Toma Eita, pô, uma chefe Vou deixar um Blast pra ele Ué, não tem Blast não? Eu não tenho Blast, cara Voltou seu outro mago Ixi, eu dormi, cara Morri Vou pegar Elfa Cara, também pode usar ataque De espada Ué, não consigo acertar Deixa eu ver a magia que ela tem Ah, se a gente ficar abaixado Acho que pode Olha aí, ó Como é que fica abaixado? Segura pra baixo Aperta X2X Ah Vamos assim Vou usar magia Trovão Credo, Elfa Que você é fraquinha Mas pelo menos ela dá uns Mortals Ica, velho Deixa eu finalizar com a magia de gelo Olha esses Thorns Ela possui a magia do mago A magia de um lado O bicho que pega fogo Já era Eu gostei da Elfa Só que ela tem umas magias muito mais fraquinhas Olá, bela moça Sai daqui Nossa, velho Dá um ligo Os olhos do bicho ainda continuam girando ali Os olhos Os olhos Os olhos Os olhos Os olhos O nome da minha Elfa vai ser Xeno Não, que Xeno aqui, rapaz Vai ser Eve Eve? Eve Parece com o Ever O seu mago aumentou pro level 16 O que que eu vou comprar? Eu vou comprar uma poção Você compra outra Vou comprar só uma poção também Deixa eu comprar agora Eita, vendeu Desculpa aí Vou comprar um óleo Mais óleo Vou comprar uma escada Pra que serve o óleo? É pra botar fogo nos bichos Só uma coisa Só uma pergunta A gente tem muito dinheiro? Você Eu tenho, ó Eu pego bastante dinheiro Você nada, cara Nossa Que triste Você não recolhe os tesouros do chão Eu recolho Esse jogo Esse jogo mostra Como a gente enxerga a vida real Pois é Que isso aí é uma feiticeira Eu não recolhi dinheiro do chão É, mas você não Não pegou nada de dinheiro, cara Vou pegar mais dinheiro, rapaz Eu não preciso de dinheiro Eu vou Um gárgula Que diabo é isso aqui Um morcego Estaralho com um leão Mas agora a gente está Com uma boa combinação Um semi-mago E um mago, né Porque a elfa Construiu só uma semi-maga Vem aqui agora Ai, Sistar Me dá Ai, Sistar Vamos ver Vamos ver o que você faz O que é Essa sua magia Não tirou nada Essa aqui vai ser diferente Acha que a Sistar Me tira muito mais sangue É A chefe fácil, né Vou soltar mais um A Sistar Olha lá Tira bastante dano também Combinação Eu não tenho mais magia, não Eu ia com você Para me ajudar Eu tenho três fires Ajuda aí, cara Eu solto a magia Reverse Não, você tem que soltar Perto do inimigo, eu acho Ai, você me matou Aí, tá vendo? Eu gostei dessa Ah, moleque Essa magia é boa Você tinha que soltar Perto dele Ó, eu estou recolhendo Esse tesouro Você vai recolher? Você podia deixar Um pouquinho para mim Olha aí, ó Acabou a fase Tem que pegar logo, né, cara? Ó, eu abri a passagem Vamos lá no escurinho, moça Pega isso aqui, ó Se for alguma coisa Ó, a poção ali, ó Pega ali Isso aqui não abre Que bom Abriu Que bom que você abriu Moça, você é primeiro Primeiras damas Tá bom Primeiras damas Passei Oi Passa Passa Parece queimou o bombom Nossa, véi Você viu isso? Não vai passar Eita Olha Aprendi o golpe, moleque Agora sim, rapaz Olha a sequência, hein Toma, toma Toma Quero ver essa cabeça aqui, ó Ó Ó Ó Ô, louco Teletransporte do Goku, rapaz Ó, filho Você não sabe de nada Ah, rapaz Ah, rapaz Agora eu vou ficar com a elfa Agora aprendi a jogar Ah, rapaz Deixa eu ver o que eu tenho ainda aqui Eu tenho Dois Isis Três Ai Queimei Me queimei Tenho três Olha a chita, Felipe Essa daqui eu não usei ainda Maluco, era pra não ter usado Qual que é? Ai, como se fosse tipo veneno, cara Não Acho que é isso Os lobinhos, cara Cobalt Ah, eu perdi não É, tipo Você Parece que tá peidando, cara Parece que tá peidando, velho Poxa, os Cobalt ali O que que eles estão fazendo ali? Então é só jogando bomba Deixa que eles vão correr Cobalt? É, Cobalt Como se fosse tipo um lobinho Melhor economizar, viu? Ai Queimou a menina Uh, minha sequência Pode deixar que eu regaço todo mundo aqui Não precisava, cara Os Cobalt não fazem mal a ninguém São bem fraquinhos, pra falar a verdade Mas vamos morrer Você vai mexer comigo, é? Eu sou uma menina muito Muito má Ó lá Ah, eu aprendi, Felipe É assim, ó Você faz assim, ó Coloca pra cima e pra Pra baixo e pra cima Que ela solta Uma sequência Com o botão de soco Acho que você também tem Pra baixo e pra cima É, pra baixo e pra cima E aperta o botão de soco Ela faz consequência Tem que ser rápido? É Eu acho que o meu não tem, não Tenta aqui no meu controle Deixa eu ver É, eu acho que não tem mesmo, não Você fez Não, o seu não tem Ó, o meu tem isso aqui, só Cadê? O seu tem tipo um teletransporte É um golpe de cada É um golpe de cada classe, cara Especializado Ah, acho que eu vou ficar com a Elfa agora, cara Mas eu vou ver se os outros tem esses golpes especiais Provavelmente Toma, cachorro Ah, não dá pra cá Eita, rapaz, ó Pegassei agora os cachorros Ó como é que eu passo Nessa chama Peguei um ovo de galinha aqui Ó o que que é Droga, eu não matei Morre Morreu Pega ali Pega aí Nossa O maluco foi premeditado isso Passou na veia, cara E peraí, o que que é Tem que pegar o ovo Pega o ovo Prefiro a faca Tá bom Pega o livro aí Vambora A faca eu posso lançar no vídeo Não falar nisso eu não tô usando Ah, eu tenho um Nossa, olha aqui, ó Meu, aperta o triângulo aí, na boa Ouça X X É, isso aqui é as outras técnicas Não, porque eu quando aperto o X aparece mais magias aqui Mas é É o segundo leque de magias É, e eu tava perdendo ele Vambora Gol, 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 gol O jogo é grande, hein, cara Eu vou usar Por que tem uma placa ali sem nada? Eu vou usar invisibilidade Eita, a menina ficou rápida agora Eita, ó Esse inimigo nem consegue Oh, magia, magia Trovão Eu tenho Olha, ele nem consegue subir, cara Vou voar rápido Ai, tem boa menina Parece que o jogo tá rodando a 200 FPS É, mas é, pô Ai, tem boa menina Vou usar de novo Este Ah, gostei Ó lá, ó lá, ó lá Ele nem consegue se mexer, o bicho Vou voar Ai Tô voando Morreu Deixa eu ver agora quem eu pego Vou pegar o... O Darth Esse aqui é bom pra quando tem um chefe Outro com a Magic Leve a doce Olha lá Cada um dos guerreiros tem um golpe especial Esse aí se assemelha ao velho do... Aham Mais guerre... É... Me ajuda aqui, rapaz Essa magia é forte Essa magia é forte É, ela é boa pra quando tem um bicho só E as outras pra quando tem... Ó, eu tenho ainda duas dela Eu acho que eu vou economizar um pouco pro chefe Ó, o guerreiro não tem nada, cara É só... É só essas armas mesmo Aqui Eu vou usar o meio escuro Agora isso aqui Que eu não entendi Ó É bom você experimentar no chefe, né? Eu não sei Eu acho que ele, tipo, aumenta a minha força temporariamente Coisa do tipo Mas vamos lá Vamos lá, rapaz Esse vídeo tava rolando, né? Vamos lá, né, cara? Tipo, ele não vai Tem que tirar isso aí, né? Parabéns Mais Cobalt Ah, não Acho que eu prefiro o meu curso de montajão Lógico, né? Ah Que isso? Enquanto você é um mero mortal Que só anda o voo Ah Eu gostei dessa Bom Nossa Eu não quero nem experimentar outra classe, na boa Não, eu tô experimentando pra ver Pra não ficar muito chato, né? Até agora A Elfa, pra mim É a melhor, cara Pelo menos o Darf Ele ataca rápido Ele ataca pelo menos rápido Mas você vai apelando a magia e o bicho tá invisível Pelo menos... Olha isso Olha a diferença do Darf Meu sangue pro seu, cara Tá até que é o meu rambear, maluco Sai do meio Tá o meu rambear? É, é o começo Olha só Tô levando a caixa, hein? Toma Eu nunca vi um double kill tão genial Nossa, cara Vambora, 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 vambora Corre aqui Corre aqui Nunca vi um double kill tão genial, cara Nunca Essa foi da hora Vixe, rapaz, é uma feiticeira aí, rapaz Agora ela lascou Vamos matar essa coruja aqui primeiro Vamos matar essa coruja aqui primeiro É, a coruja tá ocupada, é? Peraí, trovão Pô, eles tão no campo de força, mas a gente tem que matar o capanga dele primeiro, né? Choque do trovão Solta só os magia aí, rapaz Rapaz do seu... Vai, pega ele, Darth Toma Toma, toma 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 Defende aí, Darth Defende, Darth Darth não defendeu Ok, garoto Já que eu tô com o vestido Morrindo Ah, não sei Faltou pegar a ladrona, mas eu vou pegar o cavaleiro Nossa Vou pegar o meu guerreiro mesmo Choque do trovão Choque do trovão é o Pikachu agora Tem o Flash, rapaz Esse é o Choque do trovão evoluído, meu amigo Vamos lá em cima Toma, rapaz Roryuga, Roryuga Roryuga, velho Pô, aqueles dois covardes ficam ali, mano Fica ali esperando Ué, de novo continuei aqui Eu acho que você perdeu menos, continuei que eu, hein, cara Tá jogando bem com o mago Mas não vai pegar em ninguém, cara Ele sumiu Esse vai Aí, salvou bem na hora Porra, velho Não pegou nada Eu não tô entendendo Por que não tá pegando Esse aqui, pega Esse aqui do fogo Tá vendo? Jota Ela me acertou Porra Parece que suas magias inúteis contra ele, cara Peraí que ele vai ver Eu tenho que achar alguma coisa aqui Não precisa Eu acho que é a do gelo Eu acho que ele é... Ele é imune à magia, será, cara? Talvez É um pouquinho Não é Ah, essa magia sempre me salva Contra gelo Rapaz, o meu guerreiro tomou um couro Pega ali, ó O cajado Parece que eu... Parece que eu... Subestimei vocês Mas vocês são tão inexperientes Durmam bem Nossa, botou nós pra dormir e fugiu Sacanagem o negócio disso De novo, meu guerreiro Meu guerreiro é o Axel Eu tô... Tá vendo? É, mas você tá mudando de personagem É, que eu tô mudando de personagem toda hora Eu vou jogar com... Com a elfa mesmo, cara Uma placa de novo Sem tá nada escrito É, sem ver Você gosta de soltar sua magia, hein? Não é, porque o mago Ele é baseado na magia mesmo Dá pra não ficar soltando o cajado ainda Nossa, eu morri A forma de batalha dele É, não dá a agir Aliás, eu tenho magia de sobra aqui Eu vou cair também Pega ali a poção Ali, ó Olha o que eu vou fazer Agora com essa magia E os bichos aqui estão na pedrinha, cara Agora já circulou Nossa Coitado Acho que eu vou usar agora o choque do trovão Agora é a hora, viu? Choque do trovão! Ah, assim que é bom Você joga com nada Eu joga com ele Nossa, a panterinha ia me dar uma chicozada ali, cara Ah, velho, ainda prefiro a elfa ainda Você tá atirando pro lado errado Pro lado errado? Parece que são dois bichos, cara Dá um liga Nossa Queimar no inferno Queimar no inferno Toma Parece que eu não tô acertando ele, cara Parece que é tipo uma miragem Eu acho que você é meio lento Não Agora acertei Morrão todo Eu acho que às vezes deu o Skobolt Ai Choque do trovão Nossa, o meu Roryung não tá acertando ninguém, cara Agora acertou Ele me pegou Nossa, acabou a magia Não Parabéns, né? Acabou sua magia, não é? Não Ele é um filho da mãe Ele fica trocando de lugar, cara Ele agora vai vir pra cá Vai ficar ligeiro Olha, eu já sei que eu vou só Olha, olha Peguei ele certinho agora Ele vai mudar de lugar, ó Peguei a mãe Dá um Roryung nele, cara É bom pegar o chefe, cara Aê, derrotei uma pantera Não, meu filho Era pra acertar o outro ali, ó Era pra acertar o chefe Não era pra acertar a pantera Cadê aquele lá que eu pico que se põe? Aprendi a mãe É só ficar defendendo Rapaz do céu Você tem quantas magias aí Eu tô falando que esse magia é do mal, mano Tá mordendo meu saco Nossa Porra, desgraçado Labareta, tabajara Mas não tira muito sangue, não, viu? Mas o bom dele é louco Tem lugar que ela não tem Aí Ah, essa daqui Essa aí tem que ser perto Essa daqui é bacana Toma Toma Você errou, cara Peraí, quando ele levantar não bate Tem que bater, pô Ah, droga, acabou Toma E vai trocar de lugar Rapaz do céu Imagina Fudidona Toma Toma Mota Aí, garoto Eu quero a bota Eu vou pegar o dinheiro Eu quero a bota Pega o dinheiro Pega o dinheiro, rapaz Mais dinheiro Esqueceu do portão de dinheiro Que isso, rapunga O anão, cara Salvamos Tomou as pírolas De nano Vilos de Lanicolina O anãozinho Agora a gente tem dois caminhos A gente pode continuar A seguir a sacerdotisa Ou a gente vai salvar as pessoas Peraí, só uma pergunta Haverão moças? Hã? Haverão moças? Não sei, cara Vamos salvar o povo da vila, né? Não, cara Você preferiu salvar Você preferiu ir atrás da Da sacerdotisa, cara Eu vou escolher o que é a moça Você disse que queria moças? Pega uma poção aí pra você É verdade Preciso de poção É, acho que tá bom Vambora Você só comprou uma poção só? Era pra nós ter ajudado Os anãozinhos, cara Ih, cara Eu tô quase sem magia Eu sei que você na base Tá pra nadar Pois é, você gastou tudo Na última luta É, só que eu achei que seria Reservado, né? Boa, na minha próxima ficha Eu vou pegar a Elfa, cara Eu acho que a melhor dúvida Eu e Elfa, realmente Mas eu acho que eu vou ter que soltar Uma Final Blast Eu não vou deixar ele levantar Esse bichinho aqui Esse ursinho Toma Eu horror alguém Rapaz, se não você não pode dar hit nesse bicho aí Ô, lazareta Porra, a espada Eu não posso pegar? Pera aí Aí, agora sim, ó Ó, ó, ó Ah, moleque Duas espadas Agora sim Agora sim, era isso que eu tava querendo Eu também tenho como fazer isso aqui, ó Que eu não tô usando muito Eu tenho seis facas pra jogar É, é com bola Vambora, rapaz Ah, agora você vai ver o que é regaço agora Duas espadas Agora eu virei o atirador de facas Rapaz, agora ele vai dar um coro agora com as duas espadas Minhas magias estão zeradas, hein Ele não vai parar de bater agora, meu guerreiro Ó lá Voou, velho Você viu o que eu fiz? Você já mandou o cara longe ali O jogo é muito louco, cara Eu nunca sabia que Dungeons & Dogs era tão louco, mano Dois Agora sim, eu acho que eu tô com magias renovadas Ah Você tá Você perde uma ficha, você tá, né Queimou a curso coruja aqui que eu tava batendo Vou deixar a comida, ó Cadê ele? O curso coruja não tava aqui, não, cara? Tem um tipo de... Olha, quem é que a espada ali você vai deixar no chão mesmo? É, já era Já era, vambora Eu tenho um tipo de magia pra cada ocasião Esse probote aqui, toma É foda que ele não dá continuidade ao combo, cara É isso que me deixa com raiva Ele não dá continuidade Pera aí, essa magia aqui, qual é? Você não tem Tá zerada, cara Nossa É essa aí, ó É da gravidade, cara Não, mas é outra Essa daqui Acabou de chamezão Eita, rapaz Você viu o regaço, ó O mal deixa os caras levantar Não precisa nem soltar Acertei Opa, agora preciso Agora preciso Agora preciso Filha da mãe Acho que vou ter que soltar um choque Toma, seu probote Toma, seu probote, miserável Ai, se Ai, se eu não estou usando Não parei de bater no probote Ah, não Mas vamos agir Vambora Vem levitando Rapaz, não existia Já o meu maluco é correndo Que nem um louco Ai, se eu estou Ai, se eu estou Ai, se eu estou Eu acho que é um deck de magia pra cada fuga Eu acho que não De novo Choque do trevão De novo Esses bichos aqui, velho Tá começando o jogo a ficar repetitivo Com os meus inimigos Não, mano, não Geralmente os dois Bichos aparecem lá Dos maiores Olha lá, olha lá Não para de dar hit, rapaz Olha, peguei um extra Olha lá Ele nem levanta, ó Só atima espadada, só Projective magic Projective magic Ah, você ganhou uma sombra, cara Vambora Você ganhou tipo uma sombra Por aqui, ó Você não está vendo? Tá, mas eu estou só pegando um deus Pegando bicharia, rapaz Eu estou rico Pegando gold Eu estou rico Porque você perdeu muito grãos, né Projective magic Acho que vou ter que soltar um choque do trevão Ah, não Acabou o choque do trevão Opa O negócio que eu fiz Ah, já sei o que eu vou fazer Ah, rapaz Jogou um maluco longe Vamos de novo Pô, essa fase aqui está comprida, cara Eu acho que eu não vou economizar nada mais de ano, não Porque eu acho que eu não acabo Vai me enrolar Não para de vir bicho aqui Olha, eu vou fazer picadinha daqui Não sei o que eu peguei Porque eu fiquei bem rápido uma hora E você, não tem nenhuma magia? Não tem, é guerreiro Nada, nada É guerreiro, é, não tem Só esses golpes aqui Por isso que eu preferi a elfa, cara A elfa é bem melhor E a elfa na próxima Eita, rapaz Eu vou morrer? Você fica trocando de mágico, vago, toda hora Não, estou continuando de ver Ah, mas é que ele troca e eu não sei Vambora Churrasco 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 de chicobar Espera aí Só levou um lá pra cima, cara Agora é hora de soltar choque do trovão Parece que está repetindo os inimigos de toda hora E não tem fim, cara Ah, morri Beleza Pera aí, tem que soltar essa daqui Não Agora eu vou escolher ela A elfa Olha lá, a magia muda de acordo com o lá Eu tenho invisibilidade Eu tenho haste Eu vou escolher a invisibilidade Eu tenho que atirar essas facas Eu nunca tiro elas Beleza, vambora Esquece, as facas são as coisas mais inútil que tem Ah, mas eu vou ficar... No lugar de dar cajadada é melhor tirar uma faca Também tem que enfrentar o Black Dragon Nossa Meu Deus Acho que eu vou dar uma peladinha É bom, viu Pera aí O que eu já vou ser o que eu vou fazer aqui Nada Nada, velho Rapaz, já me matou Eu não tô apelação Eu não tô apelação 2 Imagina se eu tô aqui na base da 5 Bom, falou que foi penalização, velho Eu não sei porquê Rapaz Eu acho que ele tentou a fira do nada Nossa, velho Agora que revelou o tanto de sangue que tem esse chefe Nossa, ele me matou muito fácil, cara Droga, cadê a magia que eu preciso? Ah, não Eu mesmo vou apelar na magia Olha isso Filho do amor Toma Essa magia não serve, não Vou soltar essa magia aí, ó Gelo Ice Storm Já morreu Ice Storm Ah, eita Eu fiz essa daqui Essa daqui Trovão é boa Pelo menos deixa eu me mexer, né Vai, vai se mexer Tem mais uma Olha lá Eu solto o meu combo e ele não solta nada dele, cara Eu acho que essa minha magia aqui é a mais forte que eu tenho Eu acho que eu solto um Ice Storm Faço também hoje, cara Tenho ela pra mim, eu vou soltar Ice Storm Storm Eu matei um bicho só na Ice Storm, cara É, a gente tem dois personagens a pôr Não, não adianta, não é matar a gente Melhor soltar o Valkyrie é a mais forte É Toma, 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 toma Deixa eu dar umas espadadas nele Tem um parâmetro muito difícil Aí, ó Toma, imagina, não é eficaz, não, cara É, mas eu vou no chão Eu mato Não, eu mato Rapaz, o jogo tá longo, hein Ah, mas vai a pena O jogo é longo, cara Tem uma continuação aqui desse jogo, tá? Tem? Tem Não tem o M.I.O.P? Pô, de novo, eu vou deixar o nome dela de Ana Pronto Não vou trocar mais, vai ser ela Ana ou I Opa, deixa a poção pra mim Oh, oh, também, tá Pode pegar Você não tem dinheiro Você não tem dinheiro Nossa, tão pobre assim Vambora, não é nada certo Não consegue me doar um potinho aí, não, por favor Não, cara, não tem como, não Não tem como Cadê o último chefe desse jogo, hein? É, eu acho que ir pela ceninha, né? A caverna de Rafael, o imortal E Labão continuou lá Que isso, BF4? Eu não entendo Nossa Nós caiu aqui numa sala secreta Não sei porquê Poder de Labão Dinheiro, deixa o dinheiro pra mim Você acabou com todo o dinheiro Então pega, cara Vambora Calma aí, calma aí Vai, você aí Tá bom, sim E aí, o que que é? Sim Moças Sim, cara Calma Ele falou Sai daqui agora se você quer viver Então venha Sério, você tá brincando Sério Esse é um cagão Agora nem tem que cair de novo Nossa, que genial Vamos ter as profundezas aqui do inferno Nossa Ih, caiu com a moça Aí sim Game over Não Game over Acho que agora nós estamos próximos no final Eu acho que piorou a nossa situação Isso aí O que você pretende fazer? Cruzar a ponte de pedra Através do mar de lava Ou cruzar a ponte de pedra Pera aí, pera aí Tem como custar os universitários? Não Então Vamos à primeira Tem moças Vamos à primeira Tem moças? Não sei Escolher o caminho do fogo Você preferiu o caminho do gelo? Claro Não Olha como é que eu passo aqui Nossa Eu acho que ele já merece uma Só que o trogão lá Um de cara é por essa Não, cara Nem precisa Mob fraco Bicho, eu mato o trabalho Tá espadado Eles já estão morrendo Porque você é muito fraquinho Quem é fraco? Já matei Ótima minha patida Ah, esqueci desse Nossa Desentegou o bicho Nem precisar Vamos ser tão mal Com o bichinho É pena Nossa Não, tá esse cachorrinho Protective magic Protective magic Uh, rapaz Seu combo pega completo Tira um sangue danado Ó, pega aí o cajado Aí, ó Nossa Levou uma coronhada Do bichinho Toma Lembra o dinheiro aí Que você tá pobre Vambora Até no jogo A gente é obrigado A iluminação Bicho, rapaz É bom usar magia de gelo Eu não tenho Não tenho magia de fogo Não vai adiantar nada Cara Dando Peraí Aqui daqui, ó Vou usar essa daqui Os agachos Tem bastante eficácia Se tiver magia de gelo Ajuda Ué Ai, rapaz Ai, rapaz Ai, rapaz Ai, rapaz Ai, ó Nossa Meia hora Depois Tem eficácia Só usa quando ele Tiver levantado Ixi A poção ali Cara Peraí 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 Que eu vou acertar ele 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 Ai Vem que eu vou acertar ele Solta Nossa, velho Praticamente Se eu encostar nele Você já toma dano Eu acho que não é uma boa ideia Mas eu tenho que bater Com a minha espada Peraí Peraí Sai da frente Sai da frente Sai da frente Solta Essa magia é inútil Ai Ih, acabou minha magia Magia de fogo não adianta E essa aqui Que ela faz Ai Rapaz Que foi isso Eu vou matar ele com a Se deixar político Por enquanto Eu vou soltar só daqui Eu acho que ela vai ser Olha Posso correr Deu meu rinho Peraí Sai de cima O maluco agora Pra finalizar Ice É a magia das magias Essa Morreu? Olha lá Ah, o bichinho escapou Eu acho que agora Eu tô menos pobre Nossa, o que que esse malu Tá fazendo na caverna? E aí Rolou uma grana? Agora o resto é meu Mas você comprou Juntei dinheiro Você tá praticamente pobre Aí Finalmente o castelo O último castelo Deixa eu pular logo Deixa eu ver o que eu tenho Tô vendo o que eu tenho aqui Eu tenho três choques do trovão A gente vai levar por zoos aí Eu não tenho praticamente nada Deixa eu pular Muito disso é melhor o que eu tenho aqui Muito disso é melhor o que eu tenho aqui Agora eu só dependo só da minha habilidade da espada Faltou um peito Faltou um peito Faltou um peito Vem logo Vem logo, rapaz Vem logo, rapaz Tem que tirar a magia 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 Você tá me aceitando Para Eu não sei se dá pra dela Ah, agora você não podia aparecer Mas tem que ter espaço Se você der essa Aí, ó Você fez eu não vou Olha que agora esse magia Tem que tomar uma junha Essa daqui Fiz aquela boa Gavar ela Que a gente não pensa Olha o que eu vou fazer ali Fire Vai pegar que ele tá no alto Vamos ver agora Que engraçado Agora tem a magia O que você me fala dessa? Ele tá no ar de novo Ele pulou o tempo todo Ele vai morrer Ok Deixa eu comigo Ai, que história Não tem como Deixa eu bater Não pegou? Não pegou? Ai, eu tô mais Desentíssimo Nossa Você salvou minha pele Ele queria soltar uma magia Bem na hora Né? Soltou pro lado errado Deixa eu bater nele Deixa eu bater nele Nossa, ele já se levantou Vai morrer agora Vai morrer agora Ah, sabe quem tá no alto É, pegou ainda Pegou ainda Pegou ainda Eu não acredito Ele apontou pra ele Seu maguinho tá muito forte Cara Derrotamos esse cara aqui Falta poucos Estamos no final do game Pô, meu Deus Eu não acredito Não pudesse A gente Tensou de você me ajudar Aqui não, né? Tava olhando Só, meu Uma boa hora Para acertar Peraí Peraí Ah, é Tem muito bicho Peraí Vou guardar Essas magias São verdes Nossa Esse grado Aqui Desgraçado Nossa, vai me matar também Ah não Mas me limpa A culpa Morreu Tem umas minhadas Não precisava Mas que level 3 Vamos seguir por aqui Tira magia, né? Nunca esquece Ah, tem um tesouro aqui Oh, eu tô preso Ah, foi muito rápido Eu nem vi O negócio me matou Tão rápido Que Vamos embora Olha que armadilha É que você tem que ficar Balançando o controle Mas foi muito rápido Quando apareceu Já tinha um Já morrido Nossa, eu peguei o cara No alto O bicho O bicho Agora eu tô confundindo Com a saída Mas é Vamos embora O que é esse dinheiro Agora o último chefe Não Eita, que diabo Isso é um espírita Ele chegou toda a minha vida Calma, gente Solta ele Nossa Vou deixar a boca aí a você Ai, não dá pra acertar Nossa 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 Não tem Isso aí Ai Não tem efeito Neve O que tem efeito Neve O que é o fogo Também não Não tem como fugir Você bate nele Ele tira mais Ah é É É É o único jeito Não adianta É ataque É ataque físico Cara Não tem jeito Deixa eu ver uma outra magia Nossa Não tem como respirar nele Olha isso Olha isso Olha isso Nem magia de gelo tira dano dele Ah, tira Magia de gelo Essa magia de gelo é melhor Magia de gelo Ele tá comendo a manhãzinha Finalizou a ilha Ele não era tão difícil É o último? Não acho que não Ei, caveirinha Ué, foi pro inferno de novo? Aumentou pro level 19, cara Meu Não tem dinheiro Ah, que droga Que pobreza Tem que pegar mais dinheiro Você mesmo Falou dele Tira pra lá e vamos Bora Corre, corre, corre Não dá Não dá Travou a escada Nossa Nossa, você viu isso? Pegou os malucos no alto Você tá muito apelou com a magia O seu cajado de vez em quando Pra bater, cara Pra economizar a mão e correr Pra falar a verdade Você tá esquecendo do seu cajado Nossa Tá me enrabecendo Foi o 40% ali, obrigado Cadê? Nossa Não, acabou a magia Matem-os! Você tá muito empurrado Eu tô empurrado Tá, eu tô empurrado Eu tô empurrado Esse dinheiro, tô fome. Mas o carinha vai vir atrás de nós. Enquanto você é o teu vôo. Vem a você, cara. Você é um... Nossa, nosso cachorro. Pera aí que eu tô preparado já. Pelo menos deixa eu dar um golpe nele, cara. Pera aí que eu gosto de usar essa. Agora sim. Aí, ó. Peguei todo mundo, ó. Com o ovo. F*** de peino, rapaz. Matou os cachorros. Vambora, vambora, vambora. Pare de andar, cara. Vem logo. Ah, ela vem mais. Pera aí, pera aí. Deixa eu achar uma magia. Deixa comigo, deixa comigo. Você vai atar rápido. Ah, tem isso que vai chegar pra mim. Ok, isso aqui eu pego. Ah, é? Ela vem mais, cara. Deixa eu desfando e não só tô imaginando. Não precisa não. Pega eles na base da escadagem. Olha lá. Aprendi já o combo, ó. Um, dois, três e pá. Olha lá, olha lá. Tá vendo um corpo? Ah, rapaz. Se eu soubesse que elfo era melhor dele, convença. Ai, tomei uma flechada. Ai, tomei outra. Parabéns, segundo de nada. Você atirou pelo lado errado. Não, é porque tinha três e pá. Ele se mudou na hora. Eu acho que morreu. Polo, foda. Eu acho que eu não tô soltando as mãos de assalto. Tá com a responsável que eu trouxe. Deixa que eu mato esse aqui. Olha a minha feira. Tá cansada. Meu personagem não consegue mais correr. O meu também não tava voando, não. O que é isso? Tá com fogo ali? Nossa, armadilha, cara. Calma aí, o dinheiro dá pra pegar? Não, tem nada a ver. Minha armadilha, vem. Vou pegar a faquinha dourada. Esse aqui recarrega a magia. Calma. Eu sabia, gárgula. Olha como é que eu passo isso daqui. Não, gárgula maldita. Esses bichos aqui não tem muito efeito no ataque físico, cara. É melhor magia. Eles são bem resistentes. Pega ali o livrinho, ó. Fire in the hole. É, o jeito é magia. Esquece. É melhor. A poção. Nossa, o que é que a gente pudeu? Você vai achando o mesmo tempo. Nossa, velho. Fome e fome ali, velho. Eu pego a poção, você pega a outra. É, esse bicho aqui não vai derrotar contra nós, não? É, esse bicho aqui não vai derrotar contra nós, não? Chefe repetido, cara. Chefe repetido? Ah, eu não acredito que eu fiz isso. O meu braço. O meu mago. Deixa eu ver o que tem isso aqui. Nada, que bosta. É como se eu sou um guerreiro, cara. É que eu quero um personagem que só bate. Que luxo. Aí eu fomei variável. É, nós fomei uma magia. Não, ele joga um ar até ele, tá? Eu quero isso, cara. É decepcionante. É across. Não é, eu quero o que tem aqui. Fomei o que tem nada pra ficar 2x3 graus de grau. E agora eu não consigo zoar batendo isso aqui. Até quando eu mesmo coloco. Não coloco eu bem. Não coloco eu bem. Nossa! Umtro aqui, né? Eu acho que não é uma magia boa aqui. Eu achava que você tinha que inventar um solo. Um esisto, né? Um cabeçado Ih após eu... Daí meio de um combo ali Agora não sei se foi você ou se foi eu. Isso bicho nunca enfrenta mais. Ele que é o nosso super end, não? Com certeza. É o tipo de novo fica aparecendo o tempo todo, foi lá. Nossa, vai ter que escolher o nome do seu hoje, tá? Eu já tenho nome já. Então coloca End. Flash! Mas não tem dinheiro. Ai que vida meu! Que vida dessa! Nossa, cara, eu preciso de um mago, olha isso Não, mata aí logo, vai Mata aí logo, porque Se eu mago aqui, eu não vou durar nada Master of Magic O cara é tão covarde que ele vem com dois mofos Calma O cara é tão covarde que ele vem com dois mofos Ah, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer Olha isso, dá um liga do que eu vou fazer agora É, o outro é um dragão, se quer demais O cara é tão covarde que ele vem com dois mofos Isso é uma envenenada, esse tipo Agora o cabelo é mais simples Isso é um personagem O que eu vou fazer agora Ah é, com magia, se torna uma sócia É, lógico que ele vai ter outra forma Colar e deter Não sei, né Será que esse é o último chefe? Presente seu nome Ah, e de novo? Qual era o nome dele? É o Labon 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 Com certeza não Aí ó, esse deve ser o último Ah, moleque Já sei o que eu vou fazer desse novo vídeo Esse bicho com meu amigo Tá, cadê o HP dele? Olha isso Oxi Parece que tá chupando uma laranja Sei lá É isso aí É isso aí É que a lei não tirou nada O peito Ainda é desconhecido o HP dele É, me dá o insulto só pra jogar É, me dá o insulto só pra jogar Não pode ser É mais fácil Maluco Que isso Imagina você tá lá jogando com a ficha Já é Com a louca ficha Eu vou cumprir Vou bater mesmo Ele não tem sangue não Desgraçado É, tá quinto É porque é tão grande o HP dele Que eu não sei nem pra me dizer o quanto que é Bola, a ficha A ficha A magia não vai ser eliminada Aí dá pra ficar certo Aí... Aí, tão bem com medo Ajuda Não vejo você bater dele não Vocês vão colocar uma ficha Deu sim bater, cara Eu sou o mago. Fala lá. É fome, né? Eu sei que não ia ajudar, não. Deixou muito medo, né? Já era! Ah, você viu a corujinha ali? Será que vai se proteger? Era a única forma. Mas ela apareceu perto de 30... Eita! Deu o que ele ia ser? Perde 30 fichas Peraí que essa magia tem que ficar. Ou, ou filho! Você não vai parar de apelar? Vai apelar não! Tem que pegar a magia pra gente pegar ali. Ah! Ficou rodando ele. Tem que ser apelado aqui pra poder chegar aqui. Ah, agora atirou, velho. Olha o choque do trovão aqui. Saber o que aconteceu. Tem que pegar a magia. Tem que pegar a magia. De novo, choque do trovão. Só que agora eu vou mirar. Ah, eu vi bolinha. Ah, agora você foi tanto. Não foi que não foi assim. Aí, acertou. Eu não troco essa magia aí. Não, tá suco! Eu não tenho uma escolha. Não tem nada! Não tem nada! Eu acho que agora eu vou tentar soltar umas magias mais poderosas. É, tá bom! É! O que é isso? Já era! Morra! Morra! Maldito! Aí esse é o final do chateu, eu vou pegar as moedas. Eu quero dinheiro, eu fiquei tudo isso matando. Notamos sim. Eu perdi, mas o demônio não sei o quê. Você derrotou, mas eu vou vencer no final. Pelo menos eu acabei como moça. Já era só ser garantido. É, tem mais um bicho, cara. Ah não, tá de brincadeira. É o fim dele, né, Sassu? Dirigível. Nossa, tinha dirigível nessa época, cara. Que bom, bom. O dirigível vai impedir que o monstro do inferno renasça, tá ligado? E nós conseguimos aqui. Olha lá, Labão, Labão. Eles retornaram as principialidades de Ana. Ana agora está viajando por toda a mistura com a sua curiosidade insaciável. Labão está estudando feitiços, dando seu conhecimento e ganhando durante suas aventuras. Não deu para ver. E é isso aí, galera. Acabamos esse jogo aqui. Ficou longo demais, mas espero que vocês tenham gostado. É um long play. Ficou praticamente um long play, porque é um excelente game. Então é isso. Olha, cara, eu acho que quem segurou até aqui gostou, né? Valeu a pena. Nerece o prêmio, porque o jogo é foda. Não, jogo em destaque aí para o canal realmente, cara. Eu esperava menos, eu esperava menos. Eu esperava menos, mas é muito louco esse jogo. Aí está vindo aí os personagens aí, ó. Então, galera, like no vídeo. Não esqueça. Inscreva-se no canal do Turis e do Baia Gamer. E até os próximos, galera. E é isso aí. Fui.